Oi gente, desculpa pela demora de gravar vídeos, é que eu não tô conseguindo gravar muito vídeo tão cedo Então eu vou gravar um vídeo hoje e eu tô com bastante estudo, né? Por isso que eu não tô conseguindo fazer, né? Aqui tá minha pochila e atrás de zoos, então eu vou mostrar o vídeo que eu não quero enrolar, né? Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por Quintal